De garigalho vai voando o passarinho, de mansinho é que chega a liberdade. De cor em cor a borboleta vem sorrindo e não se fala de outra coisa na cidade. Ela fugindo de um colecionador, ele com medo da bebe distraída. De ver no vento se encontrar uma flor e não se fala de outra coisa nessa vida. Com muitos toques ela fez o seu contato e embrumado pra causar boa impressão. E eram dois a bater asas pelo mato, sincronizados nos alocos da paixão. Música 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 De garigalho vai voando o passarinho, de mansinho é que chega a liberdade. Música 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 Música